Hoje eu vou mostrar para você algumas jogadas a partir do saque. Bem-vindo ao canal, meu nome é Fumi Hiro e você está no canal Fumi Hiro Tênis de Mesa. As jogadas a partir do saque que eu fiz hoje foi um treinamento que eu fiz com um aluno e ali eu mostro vários tipos de jogada que pode ser feito a partir do saque. Então é o saco comprido, curto, para cima, para baixo. E eu uso uma terceira bola, que é a bola, depois que você saca, a bola que volta nós chamamos de terceira bola. Eu faço algumas demonstrações de como se faz uma terceira bola. A terceira bola não quer dizer que você tem que sempre sair de direita. Algumas táticas de jogos que a gente usa, a gente de propósito faz o jogador atacar primeiro para depois, ao invés da terceira bola, nós atacarmos na quinta bola, por exemplo. Você que joga os torneios e não consegue fechar o set no final do jogo, o problema pode ser, um dos problemas pode ser o seu saque. Metade do jogo você saca e metade do jogo você recepciona. Muita gente tem problemas com o saque. O saque, obviamente, você precisa treinar muito. É um treino solitário, mas é muito importante que você treine essa parte técnica. Mas antes de treinar, você tem que saber como é a parte técnica. Então eu quero convidar você para conhecer o meu curso de saque, onde eu mostro vários tipos de saque. A outra parte importante do curso é que eu dou suporte. Se você tiver qualquer problema técnico, você vai estar no grupo VIP e lá você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Você envia vídeo para mim, eu analiso, faço a correção e mando a correção para você também. Então eu convido você para conhecer o meu curso de saque. Eu vou deixar o link aqui para você. Dá uma olhada na página de divulgação. Se você gostar, você pode se inscrever por lá mesmo. Ok? Um abraço. Você pode dar um saque comprido na direita do adversário, fazer com que ele chegue um pouco atrasado na bola. Você vai receber um drive, você vai bloquear, você desloca ele para depois fazer um contra-ataque. Isso pode ser uma jogada também. E nesse caso você faz a jogada de shoto, você faz uma jogada de back para depois fazer o contra-ataque. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar todos os vídeos que eu posto aqui de quinta e domingo às 8 horas da noite. A maioria das jogadas que fazemos quando sacamos, geralmente é com saque curto. Principalmente no alto rendimento e no masculino. Sacamos muitas bolas para baixo, curta, lateral para baixo, curta. Às vezes sacamos um pouquinho para cima também. E aí eu faço algumas demonstrações aqui de como se faz essas jogadas aqui. Espero que vocês gostem. Se você chegou até aqui, provavelmente você gosta muito de tênis de mesa. E eu quero te agradecer aqui pela audiência. E também se você puder compartilhar esse conteúdo com o seu amigo, de alguma forma você vai estar ajudando o canal aqui também a crescer. Se você puder ajudar, eu agradeço. Então vamos agora para o conteúdo do treinamento que eu fiz com o aluno. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.